Eu perguntei para Deus o que está acontecendo Com a falta do dinheiro o povão está sofrendo Dizem que a inflação o dinheiro está colhendo Eu não vejo o meu salário e estou sempre devendo Dinheiro voado em casa parece que até tem asas Igual o canário do reino Deus então me respondeu que eu não criei inflação Criei um mundo bonito, fiz a erva e fiz o adão Mas o danado do homem criou a corrupção A ganância e o poder também foi sua inversão Algos ficam com o dinheiro e o povão nem vê o cheiro Este é o mal da nação Para combater a crise criaram o tal cruzado O povo virou fiscal, ficou até engraçado Mas daqui de cima eu via que vocês eram enganados Acabaram o cruzeiro e o salário foi preado Depois que você voltou o preço descongelou E adeusando o cruzado O outro mal de vocês são as luzes nacionais Elas pressionam a nação o que elas quando eles fazem E vem sugando o país, aumentando os capitais Explorando os operários com salários irreais E complicando a história tem a tal de moratória Calote grande demais Algos homens no poder, os quatro, cinco ou seis Pegaram a mamadeira e mamaram de uma só vez A solução que deixaram depois de enganar vocês É pegar esse país e tem o mesmo português E como a nação tem culpa vai ter que pedir desculpas Pela bagunça que fez Deixado, a gente... puzzle Produzando, a gente Você A gente A gente Porque Da A CIDADE NO BRASIL